e o legal da química de pasteurização também pessoal que assim ela serve como um tratamento antioxidante tá só batata ela fica aquela batata é queimada nas pontas aquela aparência feia né ou se você usa uma batata espiral que ela fica no meio de estar colocado próximo do palito ela fica aquela coisa acinzentada é a química de pasteurização vai fazer um tratamento antioxidante ou se você trabalha com uma lâmina que as lâminas vagabundas que o povo coloca nos maquinários aí aí o que acontece ela tem uma mistura de ferro e com inox ou então às vezes é só ferro e aço né e tem uma mistura ali esse negócio então quando a batata tem contato com esse tipo de lâmina ela acaba oxidando automaticamente o que é oxidar ela fica preta ou fica avermelhada né quando tem ferro ela fica vermelha mesmo que ela tá ficando vermelhada isso ele é contato com ferro com aço tá bom é quando ela fica preta ela só o que sido como é que ela faz a oxidação pelo arco o próprio arco vai fazer essa oxidação aí na sua batata ok o álcool de cereais deve ser usado somente em gordura vegetal não ele pode ser usado em gordura pasteurizada direto também tá esse é um equímico de pasteurização que utiliza só em gordura pasteurizada ou seja se você tá misturando a gordura vegetal com o óleo de soja você pode utilizar se você tiver utilizando só o óleo de soja é puro ali é você pode utilizar também mas vai ser um peteco de bagunça lá fazer mais bagunça do que gerar resultados para você simplesmente por conta disso aí viu com o óleo só ele vai fazer muita bagunça e não vale a pena o trabalho até pelo incômodo do trabalho ali que você tá fazendo a manipulação vira uma chatice então não trabalha com ele só no no óleo não tá no óleo de soja se for gordura vegetal pode ser se você trabalhar com gordura vegetal só e o álcool de cereais beleza agora lembrança você vai trabalhar com gordura pura tá a gordura aí é gordura esqueci o nome agora é uma gordura vegetal hidrogenada tradicional você não precisa nem usar o álcool de cereais se for para o cliente consumir na hora isso aqui para você tiver um problema eu trabalho com batata inglesa aí você trabalha com a pasteurização da gordura química para que para que essa batata não fica oxidando aí você utiliza isso aqui se for fazer se a batata estiver ficando ruim mesmo com a gordura vegetal e você precisa ainda dar uma validade já vou fazer essa produção tô vendendo para uma festinha de aniversário ali é o cara vai levar para casa e sua festinha só daqui a dois dias aí você precisa ter validade nessa batata para ficar empacotada é embaladinha ali e aí se você usa essa pasteurização com álcool de cereais vai quimicar essa gordura fora isso não tem necessidade tá bom então